Gente, ferrei um peixe aqui e me quebrou a vara, ela estava trincada já, mas do nada quebrou a vara, né? Vara novinha e pegou acho que pelo meio, não sei direito aqui Olha o tamanho, olha o tamanho da piraputanga, no filé, no filé de lambari, ó, você não fala que eu estou mentindo para vocês? Ó, minha varinha não aguentou a pegada não, novinha varinha, aí ó, quebrou o toco, né? Vou levar a ver se eu consigo arrumar, certo já estava com algum defeito, né? Não é nem tão grande a piraputanga, ó, e quebrou a minha vara, porque essa é muito louca, né? Mas vamos ver se não consegue arrumar ela depois, né? Aí gente, mas pelo menos o peixe saiu, quebrou a vara, mas veio o danado para fazer o frito, essa eu vou comer com gosto mesmo, é isso aí, vamos que vamos, hein? Só alegria. Aí, meus amigos, ó, acertei mais uma, coisa linda ali, ó, entendeu? Mais uma piraputanga top de linha, que pena que não deu para filmar para ela pulando aqui, ó, ela tá? tá vindo aí, eu tenho que tirar que eu estou sem castor, então, peixe, lembra que vocês tem muito peixe, tá? Está chegando o peixe, olha, a linha chega cheia, meus amigos, só piraputanga grande, só piraputanga grande mesmo, ó, ó, ver se eu consigo mostrar para vocês quem não tinha fora d'água, ó, essa tecla pingadinha, agora essa foi no milho, gente, ó, ó, o tamanho dessa criança, ó, ó, meu Deus do céu, hein, linda, 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 linda mesmo, e vamos tirar ela aqui, antes que ela corta a linha, é uma coisa boa demais, muito bom, gente, ó, ó, o tamanho, esse Miranda tá rico, voltou a ser top de linha, voltou a mostrar os peixes para nós de verdade, né, então, a gente fica faceiro aí, a gente fica faceiro mesmo, então, vamos atrás de mais, né, hoje o peixinho tá garantido, hein, vai ser só alegria. Olha aí, gente, o João chegou aqui, ó, já deu uma sorte, ó, já trijou pra dentro, pra dentro, tá pegando quatro peixes lá mesmo, vamos ver o que que é aqui, gente, no milho, ó, e pegou pelo meio, ela tá vindo girando, é que é, é o peixe, olha aí, ó, oi, olha aí, gente, mais um aqui, ó, ó, e não liga com, e não liga com barulho, não atrapalha nada, não, não atrapalha de sol, cheguei no amigo meu que deu essa feira, aham, mas chegou, ele tá pegando, mas cheguei e pá, todo mundo pegou, tem quatro, trouxe sorte, hein, aí, gente, ó, mais um pro frito, hein, oi, João, prazer, meu irmão, tá, é, deixa eu filmar aquele pacu, pra mostrar pro pessoal ali, aí, gente, ó, pode tirar fora, pode tirar fora, tá na venta, vai, tá baixo, ó, 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 ó o tamanho, ó, ó o tamanho desse pacu aqui, gente, ó, e eu não peguei nenhum pacu, ó, vou medir assim no palmo, ó, ó, um, dois, palmo e uma chave, um pacu de uns quatro quilos mais ou menos, muito bonito, né, João, parabéns, meu amigo, parabéns, hein, você é fera, tá no evento de quarenta bairros, já é, isso aí é que, vem só pra soltar, entendeu esse peixe, pra comer, né, tá certo, e um pacu recheado, isso aí é bom demais, é isso, só alegria, fica com Deus, João, tá bem, e aí meus amigos, ó, começa, ó, coisa linda, rapaz, hoje tá sendo meu dia hoje, rapaz do céu, Mirandão, velho, cada dia, surpreende, dá uma olhada, gente, ó, rapaz briguento, hein, olha, maravilha, tá prometendo hoje, hein, hoje, ó, e vai pro frito, hein, gente, vai pro frito, e só alegria, bem no carnivete, bem fisgado, hein, e vamos atrás de mais, gente, e hoje eu tô feliz da vida, hein, Mirandão, esse peixe chegou na porta de casa, igual que eu falei pra vocês, demora chegar, mas quando chega, é esse espetáculo que você tá vendo aí, é um peixinho atrás do outro, né, vamos lá, vamos atrás de mais, é, gente, deu uma queitadinha agora, né, mas tem muito lambari, vou ver se eu vou lá em casa, ó, só porque eu falei de uma queitadinha, deu uma, uma cutucada aqui na vara aqui, né, você viu, deu feito tuk-tuk, chegou ali meu vizinho pelego ali, de Campo Grande, ó, eu vou segurar essa varinha aqui, vai lá, que sai uma, uma saideira aqui, ó, ao vivo aqui, vamos ver, vai tá segurando e sortando, tem muito lambari, gente, tá infestado, a água fica, tá arrepiada ali, lambari, se você olhar bem assim, ó, olha lá o que tá, os me tv, então, torcendo aqui, ver se, coisa, vou limpar esses peixinhos, para nós fazer frito, lá, para nós, agora no almoço, ó, quietou mesmo, então, meus amigos, deixa eu deixar um suporte aqui, espero que você tenha gostado da pescaria de hoje, né, foi muito bom, bati papo, passou o Nenna aqui, me deu o que eslambari, que eslambari eu fiz umas iscas, porque eu não vim para pescar lambari, né, aí peguei aquela piá, aquela piapara, peguei, as piaputanga, o João passou aqui, nós conversando, peguei uma vista, na vista dele aqui, conversando, então, foi muito bom para minha pescaria hoje, foi muito bacana mesmo, aqui, se quiser vir pescar, venha pescar, peixe tem, né, peixe tem, e o sol está bom, a água está quente, então, é só resenha, né, então, agora é só aproveitar, ó, está faltando pouco tempo para fechar a temporada de pesca, falta aí, menos de 90 dias, né, então, nós temos que aproveitar, tá bom, vou subir lá agora, em Patiz Peixe, fazer um fritinho, aquele almoço esperto, aquela resenha, e se tudo correr certo, mais tarde eu deixo para fazer aquela pescaria, tá bom, fique com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, cada larga, cada família, não segurou, você viu, não segurou, bem na hora da despedida, gente, o peixe não estou aqui, mas não segurou, né, então, mais tarde eu volto aí, fique com Deus, e até breve, no próximo vídeo, olha aí, tá fazendo, Marco, velho, limpando o peixinho, né, fazer junto com o meu amigo Pereira aqui, hoje a pescaria foi promissora, igual você viu no vídeo anterior, né, agora pegamos, um, dois, três, quatro, cinco, seis peixes, fazer aquele frito especial, aqui, peixe fresco, é bom, pegou, limpou, comeu, né, congelar peixe não fica muito legal, então vamos limpar esse peixe aqui, e vamos preparar para vocês, já volto, nossa cuba caiu, tá gente, não repara não, porque nós temos que colar ela, vamos arrumar devagarzinho, e vamos que vamos, né, e bonito, ó gente, se virar para o tango ajeitado, agora vai sair o frito, já voltamos, e agora Marco? Agora, ó, preparar, vamos retalhar bem retalhadinho esse peixe aqui, para nós fazer fritinho, aquele tempero da dona Vanessa, né, o tempero da sofrência, faz dia que nós não fazemos uma fresquinha assim, né Vanessa, que fartura, né, e outra, o peixe, é isso aí, ó, se congelar, ele perde um pouco a qualidade do sabor, mas um peixinho fresco assim, nossa senhora, é coisa, coisa maravilhosa, ó, ó, eu gosto de cortar meio juntinho assim, corta bem, bem os espinhos, né, opa, tá vivo, eita danada, tá lisa, tá lisa, e essa minha mão que falta o dedo aqui, ajuda bem, essa faquinha tá boa? tá, tá, retalhar um pouquinho, tá, depois eu viro ele seguro ali, acabo de retalhar, e já voltamos? ó, ó, agora sim, ó, agora tá indo, agora tá, que fica liso, e isso aqui fritinho, não vai prestar, um arrozinho branco, olha, a Vanessa não deu pra ir pescar comigo hoje, que ela tava mexendo as coisas dela aqui, mas se ela tivesse ido, tinha saído um arrozinho mais bacana, que tem bastante peixe, de lambari, então, nem se fala a quantidade de lambari que tem, né, muito peixinho, graças a Deus, né, vem aproveitar a gente, vem pescar com a gente, entendeu, vem a participar, falta pouco tempo pra fechar a pesca, e também quero falar, quem quiser participar da nossa rifa, vir comer um peixe fresco mais nós, fazer uma resenha nós, só me chamar aí, fazer uma pescaria baratinha aí, concorrer com nós ao sorteio, de participar com nós aí, três dias de pescaria com nós, né, e, vamos que vamos, daqui a pouco nós volta aí, fazendo aquela fritura esperta, a Vanessa temperando, né, fazer aquela, aquela resenha, aquela peixada, hoje o nosso amigo Pelé, vai experimentar o peixe pela primeira vez, nossa, e vamos que vamos, já voltamos, e aí, meu amor, o que você está preparando agora? Agora nós vamos temperar o peixe, eu estou dando risada, vai jeito, olha a cara da sofrência, Marco Laci, dá um sorrisinho, brincadeira, gente, ó, Marco retaiou o peixe, cortou, né, acabei de colocar o alho, aqui eu espremi limão, dentro do meu negocinho de alho, que eu piquei, para aproveitar o alho que está aqui, será que a sua frança gosta de alho, gente, e sal, então, isso aqui é limão, o suco do limão, né, que eu já espremi, e o sal, e o sal, né, gente, aí, vou deixar dar uma curtidinha aqui, para pegar um pouquinho de tempero, enquanto o óleo, esquenta, o bom é temperar um pouquinho antes, né, mas como nós estamos meio, apressados para comer, e eu estava fazendo arroz, outras coisas, aí eu, fiquei enrolando para temperar, mas mesmo assim pega, porque o peixe é fresco, peixe fresco, o sabor é outro, né, gente, mais fresco que você, é só eu agora, aí hoje a minha amiga, vai comer meu peixe em frio, a dona Patrícia, esposa do, do Pelego, né, o Pelego foi colocar o barco dele na água ali, já está, nós está aqui só na prosa, e é isso aí, já voltamos, colocar o óleo para esquentar, né, touca as panelas ali no fogo, e vamos que vamos, só alegria, Vanessa agora, está temperando no, acho que eu vou fritar essas duas, inteiras, primeiro, passar um triguinho, né, vamos ver se a, vamos ver se a banha está, está quente, quente, mas eu acho que já está, está aí assim, eita, tremão, os homens ali, o Capião falou, tem que dar para a massa, não tem, eita, já, já me volta, meus amigos, ó, passa uma panelada de peixe, Aí gente, ó Dá uma olhadinha Olha o pratinho que a Vanessa fez Servidos Servidos meus amigos A pirulha para o tanguinho a moda da casa A última dessas que comeu assim inteirinha Foi a Adriana, hein A Adriana foi a última, gente Aquele que quiser vir comer um peixinho desse com nós Depois chama lá no privado Me chama no WhatsApp para nós fazer aquela resenha Que vamos, que vamos Então, hoje os convidados é um para cada um Olha aí O louco Deus abençoe Espero que vocês gostem Não tem como não gostar, né Margão Bom apetite, gente Ó, gente, agora eu e o Ronaldo Vamos esperar A roca fritada Aqui, ó Um arrozinho branco para acompanhar Uma farofinha Um feijãozinho preto E só alegria Ai, tem uma saladinha aqui também, né amor? Tem Ó Tomate, cebola E aqui, arface Gente, aqui é uma comidinha simples Caseira Mas uma coisa eu falo Com todo carinho De coração mesmo É E essa ofensa Vamos que vamos, só alegria Que é o Messi e Cuca, hein Daqui a pouco nós voltamos aí Vamos que vamos Aí, meus amigos Dá uma olhadinha Mais um peixinho frito Maravilhoso aqui Ficou muito bom De verdade mesmo A Vanessa está lá fritando mais Ó Uma baciada Dá uma olhadinha, ó Meu amigo Ronaldo Tá bom, Nardinho? Tempero? Tá bom, tá bom? Então É isso aí Né? Eu venho pedir a Deus Que abençoe cada lar Cada família Obrigado por vocês Abrirem a porta de vocês Me recebem Eu e meus amigos Na casa de vocês E fica o convite Para vocês, amigos pescadores Virem aqui pescar com nós E comer aquele peixinho Esperto Tá bom? Então vou encerrar nosso vídeo Por aqui Né? E se der tudo certo Amanhã estaremos de novo aí Com um vídeo novo No canal para vocês Fico com Deus Deus abençoe E até amanhã No próximo vídeo